Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa Com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022, mais um TVC agora. E é claro, estamos ao vivo, né? Na sua TVCHD e também nas redes sociais. Facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Que bom estar com você nesta manhã chuvosa, hein? Depois daqueles 33,5 registrados ontem, olha, hoje, chuva forte, vento. E a gente vai saber tudo aí sobre essa virada de tempo. Tem muita coisa boa aqui no TVC agora, desta quinta-feira. E você é o meu convidado. Bora conferir os destaques? Bora! A palestra do professor Carlos Júlio foi um sucesso. Ontem, o salão ao Papilão estava lotado. A coordenadora regional de educação esclarece boato do tumulto, né? De um possível tumulto na escola estadual Afonso Pena. E ainda dá tempo de baixar o aplicativo do e-título. E tudo sobre o segundo turno das eleições. Israel Espíndola, TVC Agora. Ela, Mário Verdã. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência do TVC Agora. Quinta-feira começando aí mais um programa. Nesta manhã chuvosa em Translagoas. Gente, está muito louco o tempo, né? Uma hora está calor, outra hora está chovendo. Não sabemos de mais nada. O que a gente sabe é que o TVC Agora tem muita notícia, tem informação. Tem a casa sua. Também a RCN Esportes, viu? Confira. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Em breve, mudanças nas placas preferenciais de todo o trânsito aqui de Três Lagoas. Para entender, te convido a assistir a reportagem completa daqui a pouquinho. Justiça Eleitoral e órgãos de segurança pública estão preparados para o segundo turno das eleições que acontece neste domingo. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você neste horário tão nobre. Que bom que você está aí sintonizado na TVC HD, canal 13.1. Já está em casa aí, de boa ou ainda está no serviço? Não importa, o que importa é a sua companhia. Estou achando a senhora um pouco abatida, ressaqueada. É. É os efeitos da palestra de ontem ainda? Não, até porque a palestra de ontem foi muito boa, né? Mas é porque você foi dormir tarde, Maristela. Sim, cansada. A ressaca não significa só que é de bebida. É porque você, quando fala de ressaca, é só de bebida. Olha, gente, a calônia. Lavação de roupa ao vivo na sua TVC HD. 10 para as 11 da manhã. DR mesmo? Sim. Quer ir ali no cantinho? Olha só, você vai participar conosco nesta quinta-feira, até porque quinta-feira é dia de sorteio. E também... Ah, também, verdade. É, calma, tá vendo? Hoje é dia de sorteio, também temos o pré-sorteio. E é claro que eu quero a sua participação. Isso mesmo, gente, é muito fácil para participar. O WhatsApp aqui na tela, viu? Eu nem tenho tempo de estalar os dedos. Naca está muito rápido. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem, você vai receber um link. Preenche nossa palavra-chave RKM Máquinas. Que bacana. Então, vamos participando e já apertar o botão de start. Muita coisa. Porque o jornal hoje está... Jornal não, nosso programa está abarrotado de informação, promoção, muita coisa boa. Para você, tá bom? Isso mesmo. Falou play? Play. Então demorou. O Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma nova resolução que dá o prazo de cinco anos para que as placas destinadas às vagas de estacionamento, exclusiva para os idosos, sejam aí alteradas para um novo modelo. Agora, ao invés de mostrar uma pessoa com bengala e a coluna curvada, o novo símbolo traz o desenho em pé, com a postura reta e o sinal de 60 a mais ao lado. Entenda melhor na reportagem preparada pela Tati Simon. Cadeirante representa o motorista que possui alguma deficiência. Mas e o homem com bengala? Representa o condutor que tem há mais de 60 anos de idade? A imagem de uma pessoa andando com uma das mãos nas costas e com a outra utilizando uma bengala chega a ser pejorativa. É por conta disso que o Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma nova resolução para que as placas destinadas a vagas de estacionamento, exclusivas para idosos, sejam alteradas por um novo modelo. Agora, ao invés de mostrar uma pessoa com bengala e a coluna curvada, o novo símbolo traz um desenho em pé, com a postura reta e o sinal 60 a mais ao lado. A nossa reportagem levou o assunto aos três lagoenses da melhor idade. E olha só. Então, João Miguel tem habilitação, tem 81 anos. Quando vai pegar uma vaga para estacionar? O senhor procura vaga do idoso, correto? Procuro. Vaga preferencial. Vou mostrar essa foto aqui para o senhor. Essa aqui é a imagem que o senhor tem que procurar. Um senhor de bengala. E com a mão aqui na coluna. Essa imagem representa o senhor? Depende, né? O senhor é esse idoso? Hã? O senhor é essa pessoa que anda com a mão nas costas ali com dor de bengalinha? Quando as vacas me machucam, eu ando. Agora vai mudar a placa. Vai ser assim, uma pessoa normal, andando reta e escrito 60 a mais. O senhor acha que faz mais sentido essa placa? Faz. Por quê? É mais bonita, né? Mais bonita. Essa imagem representa o senhor as pessoas com mais de 60 anos? Não, não representa eu a minha esposa. Não tem nada a ver isso aqui com o senhor? Não, comigo não. O senhor anda normalmente, tem uma vida ativa? Isso. Precisa de bengala para as atividades? Não. Anda com a mão nas costas? Também não. Essa imagem aqui, o senhor acha que ela é até meio pejorativa para representar os idosos? Eu acho que sim, porque nem todo mundo usa. Se você tem dor nas costas, você tem que ter uma bengala? Tem dor nas costas, mas também não é todo dia para andar com a mão assim. Não tem necessidade, né? Eu acho que não tem necessidade. A bengala não está fora de constatamento. Essa figura aqui, tem a ver com o senhor? Não tem não, por enquanto não, por quê? O senhor é uma pessoa que para andar precisa de bengala, está ali com a mãozinha? Não, não precisa não. Por enquanto, 60 anos, estou perfeito, graças a Deus. Agora, se colocasse essa figura, um boneco andando normalmente, escrito que aquela vaga é para pessoas que tenham mais de 60 anos, aí faz mais sentido? Aí já faz sentido, aí está certo, está correto. Em Três Lagoas, 5% de todas as vagas são destinadas aos idosos, as chamadas vagas preferenciais. E a resolução do CONTRAN determina que o município tem um prazo de até 5 anos para fazer as adaptações dessas placas. A nova resolução passou a vigorar em 1º de junho. Apesar do prazo de 5 anos para que a troca seja implementada, algumas cidades do Brasil já começaram a adotar o novo modelo da placa. Em Três Lagoas, segundo o coordenador de trânsito do município, Edgar Wagner, o tempo é suficiente para fazer a substituição das mais de 200 placas preferenciais dos idosos espalhadas por toda a cidade. A gente tem essa nova resolução, que ela traz um novo formato, um novo desenho para a placa indicativa para a vaga especial para idoso. E a gente tem por prazo, pela própria resolução, até 5 anos. Então essas trocas, elas são limitadas em até 5 anos. A gente vai realizando já algumas substituições, tem algumas que já estão com uma má conservação. E posteriormente, alcançando o 5º ano deste prazo, aquelas que ainda restarem, a gente faz essa alteração. O coordenador do departamento de trânsito acredita que com a mudança, as placas vão continuar exercendo o papel de instruir, de manter a clareza e de levar a objetividade a este condutor. Mas, sobretudo, vai garantir a dignidade aos idosos. O trânsito sofre constante alteração. Ele vai acompanhando a evolução da sociedade. A gente observa que realmente não condiz. A gente pode até ter que há um certo tempo tivéssemos um certo estereótipo ali para poder tratar sobre o assunto, né? Mas isso realmente é algo saudável, algo mais digno, algo mais respeitoso com aquele que já tem mais de 60 anos. E você aí de casa, o que você acha? Realmente é pejorativo a imagem daquele cidadão de bengala com a mão na coluna? Ou você prefere aí a placa da pessoa ereta e 60 a mais? Pode comentar à vontade aí no Facebook ou pode mandar também a sua mensagem participando no nosso WhatsApp. Ó, um recado importante para você, hein? Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento nessa quinta-feira e não consegue sair de casa? Está chovendo, então entra em contato com a Sete Farma. Telefone 6735-240-730. Ou faça o seu pedido no WhatsApp. A Sete Farma é entregue em toda a Três Lagoas. Peça já seu cartão também em Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp 991855418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tá do recado, hein? Tá bom? E neste domingo acontece o segundo turno das eleições, né? Então, quem não votou no primeiro turno pode comparecer às urnas neste domingo normalmente. Assim como no primeiro turno, a Justiça Eleitoral já definiu estratégias para garantir um segundo turno tranquilo, como explica o promotor eleitoral Moisés Casarotto. Estamos preparados, né? Estamos organizando novamente toda a distribuição de urna, segurança dos locais de votação, né? Todas as polícias novamente envolvidas, né? Então, Ministério Público, Justiça, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né? Todas as forças de segurança, assim como no primeiro turno, estão extremamente atentas e organizadas também para permanecer a mesma segurança, né? E organização do primeiro turno. De acordo com o promotor, para o segundo turno não haverá mudanças em relação ao primeiro, com a vantagem, segundo ele, de que a votação deve ser mais tranquila. Não, vai ser exatamente os mesmos locais de votação, né? Vamos implementar, ficar bastante atento com segurança também. Mas basicamente o mesmo. A gente tem uma vantagem no segundo turno, né? Como são apenas dois votos, a tendência é ter menos fila, né? Porque no primeiro turno eram muitos votos, né? Então, já no segundo turno, os mesários estão mais acostumados e melhor. Como são dois votos, a tendência é cada eleitor ser um pouco mais rápido para votar e, portanto, também a chance é que diminua muito as filas. É o que a gente espera também. Os mesários que trabalharam no primeiro turno são convocados para o segundo também. Os convocados no primeiro turno são exatamente os mesmos no segundo turno. Salvo alguma justificativa, por algum motivo justificado, que possa ter tido a substituição pelo juiz eleitoral, mas todos os convocados do primeiro turno têm que comparecer no segundo turno também para ser os mesários dos locais de votação. As regras para este segundo turno prevalecem as mesmas do primeiro turno. Mas, em princípio, são as mesmas regras. As mesmas regras do primeiro turno, né? Que no dia da eleição não pode fazer boca de urna, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, né? Não pode fazer novas postagens em redes sociais, né? Então, as mesmas regras do primeiro turno estão valendo também para o segundo. E o horário de votação mesmo também. Exato. Isso é bem importante, né? Nós estamos no horário diferenciado, uniformizado com Brasília, portanto, das 7 da manhã às 16 horas da tarde, né? Em relação ao resultado das eleições, o promotor destaca que as comemorações são permitidas. O que não pode são os exageros. A gente está preparado em cada município, né? Com força de segurança, mas, na verdade, ao final o resultado divulgado nacionalmente, naturalmente, que pode ter comemoração de um lado ou outro. É natural que isso aconteça, né? Não é só numa eleição municipal, eleições estaduais e federais também, naturalmente, que o lado que ganhar acaba comemorando, né? E se isso acontecer, vai ser de forma organizada. E tem polícia, assim como numa eleição municipal, a comemoração é cuidada, né? É feito com segurança também e qualquer pessoa que exceder, naturalmente, vai ser responsabilizado como qualquer outra situação. A comemoração após a eleição é permitida, mas não é permitido o vandalismo, não é permitido a agressões, não é permitido o exagero, né? Então, os exageros também serão coibidos depois da eventual comemoração, mas que é legítimo, naturalmente, né? De acordo com o promotor, o processo eleitoral, neste segundo turno, teve poucos registros de denúncias. O nosso município aqui, praticamente, só teve duas denúncias após o segundo turno, que é só para a gente estar apurando ainda. Mas também tem bastante movimento de redes sociais, né? Mas, realmente, a gente tem poucos casos graves para apurar, felizmente, né? Porque muitas pessoas, por mais que se manifeste de forma bastante exacerbada, né? Mas, tem sido respeito no dia a dia, a gente tem poucos conflitos, né? Graves e físicos, né? A gente tem bastante discussão, eventualmente, em rede social, mas, fora isso, a gente tem uma certa tranquilidade no pleito. Quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano, pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja em dia com a justiça eleitoral. Em Mato Grosso do Sul, mais de 1 milhão e 900 mil eleitores podem ir às urnas neste domingo e, em Três Lagoas, são mais de 78 mil eleitores aptos a votar. Sim, se ele está regular, um eleitor que é regular, não tinha o título cancelado, né? No primeiro turno não pode votar, ou justificou ou não justificou, não tem problema. No segundo turno pode votar normalmente, só ele tem que estar com o título regular. Então, a gente sempre orienta que pesquise, né? Antes, na certidão, ou mesmo no retítulo, né? Pesquise o local de votação, vê se está regular. Mas todas as pessoas que estavam regulares, né, para votar no primeiro turno, e, eventualmente, por algum motivo não for, podem ir no segundo turno tranquilamente. Para o segundo turno, prevalecem os mesmos locais de votação em relação ao primeiro em Três Lagoas. Vários locais de votação, eventualmente, tiveram que ser mudado por reforma em escola ou por alguma situação. Porque, como em Três Lagoas teve também o recadastramento, Biometria, muita gente que votava no lugar e na Biometria acabou trocando e esqueceu. Então, a gente tem, realmente, algumas mudanças. A notícia boa é que quem já votou no primeiro turno já sabe o local. Ou seja, quem já foi no primeiro turno vai no mesmo lugar e não vai mudar para o segundo turno. Eventualmente, só quem faltou no primeiro turno, então, peço que antes de ir para o local de votação, consulte, né, seu título, consulte no e-título, consulte no site do TRE, que tem os consultas locais de votação, né, pelo eleitor lá, você consegue consultar. Isso é importante. Então, quem não foi votado no primeiro turno e vai agora, consulte antes de ir, para não ficar perdido, eventualmente, no lugar que não é mais. Porque essa pessoa, às vezes, está com o título antigo, olhando uma cidade, né, um tempo que votava em outro local e, eventualmente, mudou e ele não está sabendo. A tranquilidade é que a grande maioria que foi votar no primeiro turno sabe, naturalmente, e ele vai votar no segundo também. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. Olha só, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. E agora vamos falar da noite de ontem, que foi um sucesso. Quem foi, amou, adorou e foi realmente aí uma noite de muito aprendizado. E sem falar que o RCN em ação bateu recorde de público. Com o tema envolvendo sonhos, metas e decisões estratégicas, o palestrante cativou o público. Quem traz mais detalhes para a gente é a Tati Simon. Casa cheia, olhos bem atentos. Quase mil Três Lagoenses ficaram assim por uma hora e 40 minutos. Fixados em cada palavra da palestra do coach e head em estratégia e inovação Carlos Júlio, durante o último encontro do RCN em ação neste ano, na noite desta quarta-feira. O gerente do SENAC, Três Lagoas, Ivan Murgi, era uma dessas pessoas. Fantástico, né? A gente vive num mundo diferente, com pessoas diferentes. A gente quer pensar coisas novas e, ao mesmo tempo, a gente quer, de repente, pensar naquilo que nos trouxe até aqui. Ele trouxe uma série de fatos que nos faz pensar um pouco o que a gente pode fazer diferente, que é o sentido da inovação. É pensar o que eu faço hoje, aonde eu quero chegar, e o que eu vou fazer diferente para poder alcançar esse resultado. A artesã, Kenia Farias, avaliou como excepcional o encontro. Para mim, vou falar como artista, né? Para mim, foi muito importante, porque a gente consegue ter noção. Hoje, eu consigo visualizar o que eu consigo produzir hoje e meus planos para amanhã dentro da arte. E por falar em estratégias, a psicóloga Gesiane fala sobre a proximidade do novo ano e a relação com a palestra. Excelente, maravilhosa. Essa questão da tomada de decisões está sempre presente na nossa vida, nos motiva diariamente. Ele falou muito, assim, quais são os nossos planos para 2023 e já estamos aí no final do ano, né? Achei excelente toda a reflexão. Sonho e a administração do tempo foi o fio que ditou a palestra. Segundo o próprio palestrante, deixar de sonhar é perder o sentido da vida. Mas até para sonhar, tem estratégia. O tempo é um elemento fundamental, porque a leniência, a procrastinação, deixa que amanhã eu resolvo, vai atrasando a nossa vida, vai atrasando os nossos negócios. Os nossos sonhos, na verdade, na vida empresarial, nos nossos negócios, são as metas da organização e da empresa. Se você não tem uma estratégia clara para chegar a essas metas, você nunca chegará. Mas é possível do sonho se tornar a meta e se tornar uma realidade? Não, é possível não. Eu acho que viver, não viver os seus sonhos é perder tempo, é perder vida. E vida não se perde. O diretor-geral do Grupo RCN, Dr. Rosário Congro Neto, se considera um grande sonhador. Mas destaca, não basta sonhar, é preciso muito trabalho. Não existe uma pessoa que mais sonhou em realizar do que eu. Eu acho que a gente tem que acreditar, perseguir, olhando para frente, as ideias que a gente concebe para chegar a um ponto satisfatório. E assim tem sido a minha trajetória, empresarialmente falando. Comecei aqui com a Rádio FM Concórdia, que hoje é a Bande FM. Depois agregamos um canal de televisão, depois mais três outras emissoras aqui, mais a Cultura, a Parecida, Paranaíba. Já tinha a de Campo Grande, que tornou-se a CBN. Eu acho que toda essa imaginação criativa que a gente vai concebendo aqui na nossa cabeça, decorre de uma coisa, da vontade que a gente tem de vencer. O tema central da palestra envolvia sonhos, metas, estratégia, como administrar o tempo a favor de tudo isso. Esta foi a terceira palestra do ciclo RCN em ação 2022, realizado em Três Lagoas. É a última palestra do ano, mas para 2023 o cronograma já está em andamento. É o que já anuncia o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro. O saldo é bastante positivo, este ano foi bastante desafiador. Já há um tempo que nós queríamos trazer a Três Lagoas e toda a região o ciclo de palestras. Este ano foi possível. O professor Carlos Júlio vai encerrar o ciclo 2022 com chave de ouro. O professor do ITA, presidente de grandes companhias, hoje vai compartilhar aqui o seu conhecimento com os translagoenses e não tenho dúvida que o público vai estar aqui bastante satisfeito. Já estamos elaborando o nosso plano 2023, também seguindo uma linha para trazer o conhecimento ao público corporativo, empresário local e poder provocar essa busca do conhecimento permanente. Esse é o nosso objetivo, não só através dos veículos, trazer informação e entretenimento, mas também se relacionar com a comunidade e nada mais do que importante através da educação corporativa. O RCN em ação tem o propósito de levar informação, promover trocas e networking entre a comunidade e o maior grupo de comunicação de Mato Grosso do Sul. É por isso que teve tanto sucesso em seu primeiro ano em Três Lagoas. E, sobretudo, por contar com uma série de parceiros, como destaca a analista do SEBRAE, Patrícia Taiana. O SEBRAE trabalha com o ambiente de negócio, com o fomento de todo um ecossistema de empreendedorismo aqui local, em Três Lagoas. E esse movimento, essa palestra, ela fortalece essas conexões. Quem concorda é a administradora da Harmonização Brasil, Kellen Marão. O networking, esse relacionamento, ele é muito positivo, muito importante para a gente conhecer novos parceiros, para a gente expandir os nossos negócios. Simone Siqueira veio representando o parceiro 067 Vinhos. Muito orgulho de ter essa parceria, dessa química entre nós, a CIO e a 067. O Alan, que é um acionista da 067, ele costuma dizer que os dispostos se atraem, enquanto os opostos se distraem. Estamos aqui, atraídos pelo mundo do vinho, com esse magnífico apoiador, que é a 067. A Marcela Santana pontua o papel da educação dentro de um evento como este. Esse é o terceiro evento que nós da Unigrã estamos participando. A gente é muito agradecido à RCN por essa oportunidade. E com certeza hoje a gente vai ter show, ainda mais para quem é interessado em cursos de que envolve gestão, empreendedorismo, os cursos de administração. 2022 se despede do RCN em ação e já deixa aquele gostinho de saudade. Foi demais! Olha, foi incrível! Realmente transmitiu todo o conhecimento, estratégia e realmente devemos lutar, nos preparar e planejar para alcançar todos os nossos propósitos. Deixa eu mandar um abraço lá para o meu amigo Ribamar Leite. Ribá, abraço! Já comentou aqui na live do facebook.com.jpnewsms e facebook.com.br. Cultura TVC. No próximo bloco, vamos saber aí dessa reviravolta no tempo. Sai daí, não! DBS é agora! Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Fecha mês na Giga! Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga! A gigante do seu lar! Gigante do seu lar! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Anote aí a senha do TVC agora! Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente, a prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP preço promocional. Por apenas 5 reais você concorre a 150 mil, é isso aí. Por apenas 5 reais no quarto sorteio, 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil em cada. E no quarto sorteio, 150 mil. Isso mesmo, 150 mil reais. MSCAP, ajude concorrar. De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Imagem maravilhosa. Chuva na Avenida Antônio Trajano em toda Três Lagoas. Os termômetros registrando 29 graus. Depois dos 36 e meio de ontem. Que fritou aí o Três Lagoense. Hoje houve essa reviravolta. Começou nublado. Uma garoa logo às 6h30. De repente, veio o mundo abaixo. Rapaz, choveu muito. Vamos conferir então agora a previsão do tempo, né? Para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Chuva que caiu sobre Três Lagoas nesta quinta-feira pegou os Três Lagoenses de surpresa. Depois de um calorão de 36 graus de quarta, hoje a temperatura não deve ultrapassar os 30 graus. Amanhã foi chuvosa com o céu coberto por nuvem e vento forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há alerta de tempestade para 72 municípios de Mato Grosso do Sul. Com ventos entre 60 e 100 km por hora e possibilidade de queda de granizo. Três Lagoas está na lista e a população deve ficar atenta. Confira agora como fica a previsão do tempo nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 26 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 25 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 29 graus. Além do alerta para tempestade severa em toda a costa leste, na verdade, esse alerta emitido pelo IMET é para todo o Mato Grosso do Sul, 72 municípios. Também tem o alerta para queda brusca de temperatura. Bom, se a gente for comparar com ontem, neste mesmo horário e hoje, já houve, né? Menos 7 graus. Ontem 36, hoje 29. Então, já tem essa queda brusca de temperatura. Acontece que essa frente fria vai ganhar mais volume, mais chuva está prevista para o final de semana e na outra semana, aí sim vai ter queda brusca mesmo nos termômetros com a mínima de 10 graus. Mas isso a gente vai acompanhar aí no decorrer do final de semana e na segunda a gente fala mais sobre isso, tá bom? Porque agora vamos ao vivo para Campo Grande, vamos dar um pulo lá na capital, hoje com ela, Glória Maria. Ô, Glória, os destaques aí da capital, é só aquela pergunta, né? Tá chovendo aí? Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. E sim, tá chovendo bastante, já tá até fazendo um friozinho. Me arrependi de não ter trazido um casaco aqui para a redação, saí de casa aí na correria, não percebi que ia fazer frio. Eu nem olhei a meteorologia, agora eu tô passando frio, viu, Israel? Ê, menina, ê, menina, eu aposto que sua mãe falou assim, Glória, não esquece o casaco. Bom, Israel, mas agora nós vamos lá para Dourados, porque um motorista de 49 anos foi preso após ser abordado com uma carreta carregada, com aproximadamente 17 toneladas de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. O caso ocorreu por volta das 13 horas dessa quarta-feira, perto da ponte sobre o córrego Laranja Doce, na BR-163, em Dourados. O homem era morador do Paraná e contou ter saído do porto, né, de Paranaguá, com destino a Cuiabá, carregado com adubo. Ele disse ainda que ao chegar na fronteira com o Paraguai, na região de Mundo Novo, entrou no país vizinho, onde vendeu a carga de adubo, em Salto de Ubaíra. E aí lá ele trocou a mercadoria. Ele estava indo para Cuiabá e a mercadoria ficou avaliada em 17 milhões de reais, conforme o inspetor da PRF em Dourados, o Valdir Brasil, do Nascimento Júnior. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo consegue ter acesso a essa notícia e a muitas outras, Israel. Certo, Glória, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para vocês e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Até mais. Agora, um recado para quem está pensando em dar aquela renovada na casa. Renove já na Todimo, que está imperdível. Confire algumas ofertas e não perca o tempo. Vá hoje mesmo, a Todimo, negociar. O porcelanato 83x83, retificado, R$ 74,90. A porta MGM branca, linda, R$ 649,90. Torneira Hidra para a cozinha, R$ 124,90. E a caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, R$ 379,90. O hipermeabilizante Vedacity, R$ 159,90. E tem mais. Com o cartão Todimo, você parcela suas compras em até 12x sem juros ou até em 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todimo pode ser até em 3x maior. Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite uma das lojas e faça já o seu. Tem seu toque, tem seu estilo. Renove já. Todimo, em Três Lagoas, na Avenida Capitão Linto Mancini, 311. A gente segue com informação. Estamos às vésperas do segundo turno das eleições gerais, que é neste domingo. E o TSE emitiu uma nota informando que os eleitores têm até sábado para baixar ou atualizar o e-título. Quem tem os detalhes é a repórter Tati Simon. Os 88 mil eleitores treslagoenses têm até o próximo sábado, dia 29, véspera do segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo, para baixar ou atualizar o e-título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título de eleitor. A mesma instrução valeu para o primeiro turno das eleições gerais neste ano. Implementado em 2018, o aplicativo do e-título pode ser baixado no celular para ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e com foto. O aplicativo também pode ser utilizado para consultar o local de votação, bem como em casos de justificar a ausência às urnas e também para emitir a certidão de quitação eleitoral. O download do aplicativo e-título é gratuito e pode ser feito em celulares e tablets para os sistemas Android e iOS. O Tribunal Superior Eleitoral explica que o eleitor precisa ter um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento. Depois de baixar o aplicativo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, até a véspera do primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas em 2022. O Tribunal orienta o eleitorado a seguir as regras de utilização e baixar ou atualizar o aplicativo quanto antes, para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora. Por isso, é tão importante manter o aplicativo sempre atualizado. Muito bem, então corre agora aí na sua loja aí do iOS ou também do Android, já faça a atualização do seu e-título ou aproveita também e já faz o download, tá bom? Ó, tem um convite para você, hein? Hoje, às 17 horas, no Salão de Vida da antiga Estação Ferroviária, acontece a exposição individual de artes do artista contemporâneo Luciano Briquet, com o tema Linguagem e Suportes, onde ele irá apresentar mais de 25 trabalhos. Dá uma olhada nisso aqui, ó, coisa linda mesmo. E o Briquet é aqui de Três Lagoas. Além de muitas outras obras, e com certeza irão aguçar a sua imaginação. Aproveite, porque a entrada é gratuita, tá bom? Olha, vamos pra cá? Três Lagoas está sediando o Workshop Internacional de Inovação em Biomassa. O evento começou ontem e termina hoje. O evento acontece no auditório do Senai de Três Lagoas e é voltado para pesquisadores, alunos e empresários interessados em debater os rumos da cadeia de biomassa para os próximos anos. O evento conta com painéis e palestras, trocas de informações para a cadeia da bioeconomia. O Workshop conta ainda com a participação de pessoas de várias regiões do Brasil e até de outros países. O diretor do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Mangialardi, participou da abertura do evento e falou da importância desse workshop. De extrema importância a gente está retomando nesse ano de 2022 os encontros presenciais. Aqui no coração do Vale da Celulose, que está sendo chamado de região aqui de Três Lagoas, é de extrema importância esse encontro com várias grandes empresas, nacionais e multinacionais, vários pesquisadores, vários PHDs, doutores, que vêm discutir aqui o futuro, não só da área de biomassa, mas da área química, da área industrial. E para nós aqui, além de ser um grande orgulho da FIEMES, do Senai, a gente poder estar sediando esse evento, é o segundo workshop que a gente discute aqui, um evento internacional, onde a gente traz grandes players para fazer essa discussão e tentar identificar o que vai acontecer nos próximos anos voltados, principalmente para a biomassa. Para o diretor do Senai, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas é a cidade ideal para se discutir esse assunto diante da industrialização do município. Mais e mais indústrias chegando, mais e mais indústrias processando a fibra da celulose, por exemplo, e isso exportando a nível mundial. É de extrema importância aqui, falando novamente de Três Lagoas, onde a gente tem o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagoas, da gente trazer todo esse fomento, trazer toda essa tecnologia de ponta aqui para a região, para que a gente também dê suporte a essas indústrias que estão se instalando por aqui. Não única e exclusivamente é um pé de eucalipto que se transforma em uma celulose. Existe um processo químico, existe um processo todo tecnológico, que cada vez mais, para que essas indústrias se mantenham competitivas no mercado, elas possam se desenvolver dentro de inovação. O ISI Biomassa de Três Lagoas é o único Instituto de Transformação de Biomassa do Brasil. O Instituto já funciona na cidade há cinco anos e tem trabalhado no desenvolvimento de pesquisas importantes. O ISI, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagoas, ele presta serviço para o mundo. Ele trabalha em rede, dentre outros mais 25 Institutos Senai de Inovação no país, e a gente presta serviço, inclusive, para a área de energia, para a área de biosintético, para a área de eletromecânica, para a área de biodiversidade. Ou seja, a gente trabalha dentro do Senai em rede, para facilitar as melhores práticas e tecnologias de inovação das indústrias do país. Que bom, hein? Bom, no próximo bloco a gente vai saber mais sobre o setor policial e do tumulto que aconteceu. Dos boatos, boatos, mentira. Tá certo? Então sai daí não. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente, a prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato, 90 por 90, retificado imperdível, 94,90. Vitro alumínio branco, 269,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44 por 1,10, 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar, 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Fecha a mesa na Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Caixa organizadora 53 litros de R$ 59,99 por apenas R$ 29,99. Assadeira 4 litros com tampa de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Prato fundo era R$ 8,99, agora é só R$ 3,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. De volta com o TVC desta quinta-feira, imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini. Não, seu diretor, essa aí é a Rosário Congro. Sim, senhor, aí ó, a estação ferroviária 29 graus. Neste momento, chuva, neste momento está garoando, né? Essas imagens foram feitas pouco antes de começar o TVC agora. Solta aí, Nakamura! Solta a sirene, porque chegou a hora de saber das ocorrências policiais. Por quê? É, é o Pulseira de Prata! Veja só você, o poder da fake news, o poder da calúnia, calúnia, tá bom, Bocózinho? Tá aí, eu vim demais. E também dos boatos, boatos. Dos boatos, ontem de manhã, aconteceu um episódio lá na escola estadual Afonso Pena. Aconteceu um episódio. Acontece que esse episódio envolve uma aluna. E, lógico, todo adolescente, todo jovem, conversa com os amigos sobre o que estava acontecendo. O problema é que esses amigos começaram a disparar mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, dizendo o que estava acontecendo de uma outra forma. Teve tumulto? Teve pai doido da vida na porta da escola? Porque o boato narrava que havia um aluno armado que queria matar uma outra aluna pelo fim do término do namoro. Aí já estava armado o circo. Rapaz! Armado o circo. Foi um fuzuê. Na mensagem, né, inclusive estava. Tem polícia, tem conselho tutelar, tá um furdum aqui no colégio. Mas tudo isso era boato. Hoje de manhã eu fui conversar com a coordenadora regional de educação do estado, a senhora Marisete Bazé, e ela explica pra gente o que realmente aconteceu. Ontem, uma aluna chegou até a escola, uma aluna da zona rural, e procurou a direção da escola dizendo que ela havia colocado fim no namoro com um rapaz e que este ameaçou. E o diretor viu por bem, né, chamar o conselho tutelar porque a aluna é de zona rural, ia pegar o ônibus depois, dar proteção pra essa aluna. E como nós temos a ronda escolar, a ronda também veio pra estudar a situação de como foi. E ela deve ter compartilhado essa história com alguns alunos que ligaram para o pai, já foram falando essa história toda, e houve todo esse tumulto. Mas o diretor acalmou e depois a escola voltou ao normal. Marisete, então, esses boatos que se viralizaram nas redes sociais de que teve correria, de que era o aluno armado, isso não aconteceu? Não, não aconteceu. Imediatamente eu falei com o diretor, e o diretor me relatou realmente o que havia acontecido, e que ele se reuniu lá com a ronda e com o conselho tutelar pra passar os dados da aluna, pra essa aluna ter toda a proteção possível. Então, a informação que vocês estão passando agora, para os pais, que é de tranquilidade, de calma, que pode mandar seus alunos pras escolas, pra escola Afonso Pena? Sim, a escola transcorreu normalmente, depois disso as aulas continuaram normal, a tarde teve aula também, não tivemos mais problema nenhum. O que aconteceu é um problema envolvendo essa jovem, e que o diretor pediu o auxílio do conselho tutelar, acionou os pais dela também, e claro, a polícia militar, a ronda escolar foi até o local. Agora, veja você o poder aí do boato, né, do rádio, como que era aquela brincadeira lá? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Mandou mensagem, ó, aconteceu isso, lá na frente já foi aumentando, 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 ao ponto de ter vários pais lá entrando enlouquecidos na escola. cuidado, porque isso acontece muito também em golpe de estelionatário. Mete aí, você já vai caindo lá falando, então, cuidado com a informação. A situação foi controlada no mesmo momento, no linto mútuo, as aulas decorreram normalmente no período matutino e vespertino, e hoje tudo foi se resolvido, tá certo? Agora eu tenho um recado pra você que quer aí, ó, ganhar uma bolada, ó, ó, MSCAP, região e filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar, você ainda também vai poder ganhar muito. Essa semana, por apenas R$ 5,00, R$ 5,00, você pode ganhar R$ 150 mil. Isso mesmo, por apenas R$ 5,00, você pode aí concorrer a R$ 150 mil no próximo domingo. Isso mesmo, os prêmios serão de R$ 5 mil. No segundo sorteio, R$ 5 mil e no terceiro sorteio, mais R$ 5 mil. No quarto e último sorteio, ó, até que enfim, né, ô, Ricardinho? Até que enfim, né? Tá aí, ó, R$ 150 mil. Sem falar no giro da sorte de R$ 1.500 mil. Então, domingão, preste bem atenção, adquira já. Ó, no último domingo, inclusive o Kleber de Jesus Lopes, morador lá no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagos, ganhou sozinho um Renault Kwid 0KM. Isso mesmo. E ainda o Natalício Camilo do Novo Oeste levou R$ 1.500,00 no giro da sorte. Três Lagos é a cidade do pé quente. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui às 9 horas da manhã na sua TVC HD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 5,00, você ainda concorre a dupla chance. Ajude e concorra. MSCAP Região. Até domingo e boa sorte. Vamos até Paranaíba porque lá um paciente em surto psicótico agride enfermeira de hospital particular de Paranaíba. A profissional de saúde recebeu um soco no queixo enquanto atendia o paciente. Hoje é o Alex Santos. E uma enfermeira foi agredida com um soco por um paciente de 64 anos durante atendimento em um hospital particular na madrugada desta quarta-feira aqui em Paranaíba. Em depoimento na Delegacia, a profissional de saúde disse que cumpria plantão na unidade hospitalar quando por volta das 3 da manhã, enquanto realizava atendimento, ela acabou sendo agredida com um soco no queixo pelo paciente. Olha, mais cedo, por volta das 18h30 de terça-feira, o corpo de bombeiros havia encaminhado o paciente para atendimento no hospital após ele ter sofrido um surto psicótico. O idoso deu entrada no hospital bastante alterado nesse primeiro atendimento, mas no segundo atendimento, o paciente precisou ter a sua fralda substituída, momento em que ao virar o paciente na maca para trocar a fralda, a enfermeira acabou sendo agredida fisicamente pelo idoso. Ela procurou a delegacia para denunciar o caso de agressão. Rápido intervalo, porque vem aí, a casa é sua! Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente, a prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Fecha Mesto Dimo, confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 57 por 57 extra, tipo A2690. Torneira do Cológica Lavatório, R$ 249,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Tinta Nova Cor Piso, R$ 349,90. Toda loja e até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Esquenta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500,00. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5.000,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. MSCAP, ajude concorrar. Fecha Mês na Giga! Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro, porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga! A gigante do seu lar! Gigante do seu lar! Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Anote aí a senha do TVC agora. É RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. De volta com o TVC Agora, a gente volta novamente para Paranaíba, porque o governador Reinaldo Azambuja esteve no município e falou sobre obras para a região. Quem traz os detalhes é ele, o Alex Santos. E o governador Reinaldo Azambuja esteve em Paranaíba, onde cumpriu a agenda na noite de ontem. Reinaldo participou de uma reunião com lideranças do partido em evento realizado no Salão Paroquial da Comunidade Santo Antônio. Reinaldo reforçou campanha nesta reta final para o seu ex-secretário, Eduardo Riedel, que disputa o segundo turno para o governo do estado com o capitão Contar. Já nesta manhã de quinta-feira, Reinaldo Azambuja concedeu entrevista para o RCM Notícias da Rádio Cultura FM. Segundo Azambuja, mais de 200 milhões de reais em investimentos foram injetados em Paranaíba ao longo dos oito anos em que esteve na governadoria. Os números divulgados para a cidade foram distribuídos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública e no auxílio da população carente com o mais social. A gente hoje atua nas 79 cidades. Você falou uma coisa, a gente não administra para partido, a gente administra para pessoas. Então, independente de coloração partidária, do gestor municipal, Paranaíba escolheu o Maico, né? E nós abraçamos Paranaíba junto com ele. Para fazer o quê? Obras estruturantes, o recapeamento de vias públicas. Nós terminamos a primeira etapa, que foram 14 milhões. Agora demos ordem de início lá da canalização dos córregos ali, que vão ser mais 19 milhões de reais. Fizemos um convênio com a Santa Casa de Paranaíba de 7.994.000 reais para fazer toda uma reestruturação, além de bancar todos os leitos de UTI, ajudar na saúde pública. Eu vou estar voltando aqui no mês de novembro entregando casas do programa do FGTS, lançando mais casas populares do lote urbanizado, que é um programa genuinamente sumato-grossense. Estradas vicinais, convênio que nós fizemos com a prefeitura, com o Maico. A entrevista foi o último compromisso oficial do governador em Paranaíba. Após o compromisso, ainda pela manhã, Reinaldo Azambuja se dirigiu até o aeroporto da cidade, onde retornou para a capital, Campo Grande. Obrigado, Alex Santos. Agora a gente dá um tempo nas informações policiais, políticas. Ó, quem chegou. Tá bonita hoje, hein? Hoje e ontem. Maravilhosa. Bom dia. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, menina. Eu tento, eu tento ter um bom dia. Você tenta ser simpático, amigável, falso. Agora me conta uma coisa, nós já estamos aí, vamos já considerar que outubro já era. Já foi. Novembro é isso aqui. É isso aqui, ainda mais que vai ter Copa. Vai, né? Ih, o foco é só Copa. E eu não vou assistir? Eu, eu é que vou. Tá, pá, eu tô com a camiseta pronta, tudo pronto pra Copa do Mundo. Mas eu quero saber o seguinte. Pois não. Férias está chegando. Pois é, dezembrão tá bem aí. Já arrumou suas malas pra curtir? Você passa primeiro no interior ou já vai direto pro litoral? Não, eu tô pensando assim. Eu ainda não me decidi se eu quero curtir o inverno europeu ou se eu quero o verão do nordeste brasileiro. Desculpa a minha simples humildade pedindo pra você ir pra Penápolis ver seus pais. Desculpa. Eles embarcam comigo também, tá? Aí sim, hein? Roda, meu filho, roda que eu não aguento mais essa conversa. É só mentira. É que o fim de ano tá chegando, né, minha gente? E pra muitos moradores chegam também as tão esperadas férias. E pra você que já tá programando aquela viagem de carro com a família toda, Mari Verdam traz um assunto muito importante que é segurança. Confira. Férias. Eita palavrinha que abre grandes sorrisos. Adulto ou criança, não importa. As férias são sempre aguardadas com muita expectativa e ansiedade por todos. Tanto pra quem vai descansar em casa ou fazer uma viagem de carro com a família. Mas quando tem viagem em jogo, a ansiedade aumenta. Os planejamentos começam e nós já vamos pensando em tudo. Malas, horário de saída e chegada, roteiro do que vamos fazer e tudo mais. Eu sei que férias tem muita coisa pra planejar e pensar. Mas e a revisão do seu carro? Você já pensou? Lembre-se, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Uma viagem longa, um bate e volta no feriado ou até mesmo um passeio em uma cidade próxima durante o fim de semana. Para proteger a sua vida e a vida do próximo, não existe distância. Por isso, é muito importante garantir que o seu veículo esteja em ótimas condições para pegar a estrada. E a Gabriela, que trabalha na PJ Performance Auto Center, é quem nos ajuda a respeito desse assunto. Ela explica certinho por onde podemos começar e quais são os principais reparos. Então, Mari, aqui a gente faz toda a parte de revisão. Se você for viajar e precisa fazer uma revisão completa, a gente faz a parte de troca de óleo, alinhamento e balanceamento, suspensão, freio, correia dentada, que são os itens de segurança para a sua viagem. Como está chegando as férias, os feriados também, você se programa e vem fazer a revisão completa. Aí, no caso, se for uma viagem de emergência, de última hora, a gente aconselha a fazer uma revisão checklist básico, que a gente faz até em casa. Verificar a água do reservatório, os faróis, que é muito importante, e calibrar os pneus também. Paulo, como um bom entendedor de carros, diz mais ou menos o tempo que leva para fazer uma revisão. Olha, na verdade, depende muito das condições que se encontra o carro. Se for uma revisão simples de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freio, num período dá para se fazer. Fica bacana, mas condições, o tempo, bacana para quem usa o carro todos os dias, né? Então, eu acho que é assim, dependendo do que vai mexer, vamos procurar, tem que mexer no motor, aí é um serviço mais complexo, aí demora um pouco mais de tempo. E pensando no calor que enfrentamos em plena primavera, Paulo aconselha também verificar o ar-condicionado do veículo. É, hoje, com o nosso clima muito quente, é interessante estar sempre olhando os filtros do ar-condicionado, a gente fazer a higienização do ar e, na verdade, são muitos itens, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando o dia todo, mas o primordial é isso mesmo, é alinhamento, balanceamento, troca de óleo, arrefecimento, né? Sempre estar olhando a água do radiador, isso é muito importante. Freios? Os freios é muito importante, a gente está olhando o nível de óleo, praxilha, lona de freio, então isso é importantíssimo, ainda mais para quem for para a praia, né? Que pega as serras, aí complica um pouco mais. Tá certo, então, Paulo, muito obrigada, você já ajudou muito, principalmente eu, que não entendo muito dessas coisas, viu? Então, você que está aí em casa acompanhando o TVC agora, ou a casa é sua, já sabe, aqui na PJ Performance Auto Center, faz todos os serviços aí de revisão do seu carro. Paulo, fala pra gente qual que é o endereço e o telefone de contato? A gente está localizado na rua Marechal Deodor da Fonseca, número 1145, Santos Dumont 2. O número para contato é 21040679. Tá certo, então, gente, 21040679. Olha, a matéria ficou muito boa, mas agora que eu fico surpreso é porque já começamos a falar de férias de fim de ano. Daqui a pouco... Tá surpreso com o quê? Com a velocidade do tempo? Velocidade do tempo, minha amiga. Parece que foi ontem que eu acabei de sair do plantão de Réveillon, já vai vir tudo de novo. Já está aí, batendo na porta. Depois você não quer saber, ó, os cabelos brancos aqui, ó. Ó o Botox atrasado, aí pergunta por quê. Muito obrigado. Muito de nada, se Deus quiser. Beijo. Ó, porque agora tem sorteio da Clínica Harmonização Brasil. É, eu avisei de segunda, venho avisando, desde segunda-feira. Toda quinta-feira nós fazemos o sorteio no voucher de 500 reais pra você realizar qualquer procedimento de harmonização facial na clínica que é referência no interior do estado de São Paulo, em todo o Mato Grosso do Sul, está sediada aqui em Três Lagoas. Harmoniza Brasil. Bora saber quem é o grande sortudo ou a sortuda de hoje. Então, fique atento, porque chegou a hora de saber quem é a pessoa. Aê! Alô, Maria Toreira Alves, lá do Santa Luzia. Maria Pereira Alves, do Santa Luzia. Você acaba de ganhar 500 reais o voucher para qualquer tipo de procedimento de harmonização facial da Clínica Harmoniza Brasil. Em breve, hoje ainda, a nossa produção vai entrar em contato com você. Ou se você conhece a Maria, já pica pra ela e fala, tá bom? Mais sorteio, mais participação, porque assim, aqui é assim, você sempre vai estar ganhando. Só que agora é o pré-sorteio. Pré-sorteio. Pré-sorteio do PIS. Último da semana. Amanhã tem. Amanhã tem. Dias do Santa Rádio. Olha, eu tô aqui no fim, mas já tem dinheiro, entendeu? Dinheiro. Dinheiro? Tony Everton de Jesus, Prata, Jardim das Paineiras. Ô, Tony. Tony. Você acaba de ser pré-sorteado para amanhã. Está concorrendo a 500 reais. Lembrando que amanhã também nós fazemos aí o sorteio das pessoas que compram nas lojas participantes. Isso mesmo. Eu tô aqui dançando. Vamos lá, ô dançadinha do PIS. Vai que o Tony, né, ganha. Boa sorte, Tony. Desculpa aí, só um minutinho. Estamos atrapalhando, você avisa que a gente para aqui, tá bom? Vai lá. Olha ela. A Marivânia estava participando daquela matéria da Tati, se era perjorativo ou não. E ela falou assim, é perjorativo sim. Ah, dos 60 a mais. Pois é. Mas você não tem 60. É, nem parece, né? Se tiver... Não tem isso. Mas tudo bem. Deve ser por isso que ela falou que é perjorativo sim. Show de bola. Obrigado pela participação. Obrigada, Marivânia. Também temos um recadinho aqui. Bom dia. Ligadinhos aqui no Jardim Carandá. Silvio. A Silvia. Desculpa. O Silvio. A Emídia. O Thales e a Thais. Um beijo. Para essa família. Maravilhosa. E beijo também para a dona Gelinda. Ela mandou bom dia aqui para a gente. Deve estar lá nos almoços da vida. Beijo. Gelinda. Gelinda. E aí? Quero ir embora. Oh, mentira. Tem aí, CN Sports? Mais uma vez. TTC agora. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e pacientes.